Música E olha eu aqui, você deve ter olhado né, falado assim, nossa o que o Marco está fazendo aí no meio do mato? No meio do mato não, aqui eu vou colher muda de cebolinha da raiz vermelha aqui ó Aqui as danadinhas para vocês aí ó, essa daqui vai lá o Mato Grosso, o nome do cliente é Enoque, é o agricultor Enoque lá do Mato Grosso Ele é do Jardim das Oliveiras de Sinop, Mato Grosso, vou mandar para ele aqui, 50 mudas dessa cebolinha da raiz vermelha olha aí ó É, da raiz vermelha, ela é meio precoce, ele vai fazer um experimento lá na roça dele, desse tipo de cebolinha Aqui tem outros produtos, quem me conhece aí sabe que eu vendo muita coisa aí para a roça, para a sua roça Você está precisando de alguma coisa aí, me procura, está passando aqui o nosso contato ó, chama nós lá O que você não conseguir na sua cidade aí, eu consigo aqui e mando para você Aqui ó, quero mandar um abraço também, eu coloquei aqui Mazinha Maciel, mas Mazinha é a pessoa que vai receber O abraço mesmo é para o Maciel, ele é da cidade lá de Antônia Rosa de Queiroz, de Piranhas, Alagoas Um abraço para todo mundo aí de Alagoas, adoro Alagoas, ano passado eu estava lá em Maceió Um lugar maravilhoso que conheci e um povo muito aconchegante e acolhedor Então, bora lá acompanhar esse meu trabalho de hoje, nessa quarta-feira aqui de muito sol E um ventinho também que está ventando bastante por aqui Vamos colher aqui a nossa cebolinha, vamos despachar no correio E também vamos acompanhar um pouquinho do trabalho dos meninos ali que estão colhendo uma rúcula Vamos colher cebola aqui, vamos colher bastante coisinha aqui pela roça deles, falou? Vem com nós E aqui ó, a cebolinha no meio do mato não é descuido É que como vai deixar ela para a muda, para replantar em outro lugar aqui, outra parte da roça Então o pessoal meio que deixa ela ficar um pouquinho no mato também Até porque ela vai ficar gastando dinheiro e tempo limpando a cebolinha Sendo que tem outros trabalhos para fazer aqui, sendo que ela vai ficar só para a muda Então não tem problema nenhum ela ficar aqui, bem aqui no meio do mato Não é descuido não, é para a muda mesmo 28, 29, eu mando 50 mudas 30, 31, 32, 33, 34 Se plantar de um taio só, ela rende mais ainda Aí ele estava perguntando para mim como vai as mudas As mudas vão assim ó Teixinho de muda Eu corto a ponta e deixo a raiz, nem lava Eu corto a ponta e deixo a raiz E o Zé Paulo, tirou a taio de folga? Nada Ele não foi numa caia não, ele está fazendo uma obra lá na casa dele Ali para baixo também Ah tá Aí eu acho que ele vai tirar a boca Ó, esse aqui presente, se ele quiser plantar de um taio só, ele solta Dá para plantar com um taio só Super recomendo para o pessoal plantar De um taio só ainda Mas para ela entorcerar e tirar mais muda dela Para encher sua roça aí Então, -"Nós tampoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou Tchau, tchau. 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 Tchau.